Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era o Alex Ferrari fazendo barabere Assim, ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era o Alex Ferrari fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Barabara, 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 berê, berê